Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para mais uma gameplay aqui no canal Games das Antigas E essa gameplay é sem dúvidas Muito especial pra mim, porque esse jogo Eu amo demais esse jogo, pessoal Quackshot do Mega Drive Vamos aí para as pessoas que indicaram esse jogaço De agradecer a indicação Foi o José Miguel Carradoso de Souza Valeu José Miguel O Hering, Renning, na verdade Renning E o Hugo Lima Beleza pessoal, valeu pela indicação Vamos começar aí É o jogo Eu acho que das gameplays que eu fiz aqui no canal O único jogo que eu nem trisquei, pessoal Nem trisquei pra treinar foi o Quackshot Posso sofrer em alguns lugares De ter que lembrar, mas eu acho que se eu treinasse Ia ser meio fácil, porque é um jogo que eu sou bom nele Se eu treinasse ia ficar meio fácil demais Então eu vou dar uma apanhadinha aí pra ver E lembrando das coisas Então vamos começar aí Esse foi o primeiro jogo que eu joguei no Mega Drive Lá em 92, 93 Não lembro, acho que 92 E eu acho perfeito esse jogo Graficamente, né Bom, o enredo pra quem não conhece O Pato Donos vai Não vou dizer exatamente Mas ele vai atrás de um tesouro Pra Margarida, né Que é a namorada dele Bom, a gente pode escolher Quem não conhece, né A gente pode escolher as fases Eu vou primeiro nessa Primeira mesmo aqui Não lembro exatamente se tem que ir primeiro nela Ou pode ir nas outras Essa gameplay Eu acho que vai ser que eu mais vou sofrer Com controle Porque aqui eu botei pra correr no Y Pular no B E atirar no No A aqui Aí ficou meio estranho Mas vamos ver se vai ficar legal Que eu souber de dicas aí Como sempre, né Vou passando pra vocês Eu vou tentar jogar o mais rápido possível Bom, aqui ó A gente vai pegar essas Pimentas Pra ele ficar nervoso E sair voado Dando notas aí Que eu tô dando as notas pros jogos O Quackshot não é um jogo difícil pra mim É um jogo tranquilo Mas aí Em geral eu vou dar uma nota 8 A gente tem que saber o que tem que fazer O lugar Qual fase, né Chega nas bandeirinhas A gente chama o avião Aqui a gente precisa Pegar A gente tá atirando a nossa arma Não com o México Nós atiramos um desentupidor de pia O nosso desentupidor atual Primeiro É o amarelo Né Nós temos que pegar O desentupidor Vermelho Qual a diferença dele? Com o vermelho A gente consegue Atirar Nas coisas Ele gruda nas coisas Então a gente pode subir Usar ele de plataforma Entendeu? Então a gente tá indo aqui agora Pra pegar Opa O desentupidor vermelho É A gente tem muito life, né Começa com muito life Aqui vai pegar uma vida Esse chapéuzinho é uma vida Uma história legal Assim Muito nostalgia de jogo pra mim Mas uma história legal É que na minha infância Eu e meus amigos Assim Que a gente começou a jogar com a Shack A gente achava que ele só tinha 3 fases Por quê? Porque a gente não passava delas Entendeu? E pra abrir as outras fases Tem que fazer tudo certinho Nessas 3 primeiras A gente falava Nossa, esse jogo é estranho Tem 3 fases Não sei o que A gente quer a ruim, tá? Esse sorvete É um life E o frango Enche todo o life Eu acho graficamente Muito bonito O fundo ali Aquelas montanhas Aqui morreu Perdeu uma vida, pessoal Quase 99% De certeza Não vai ser usando Sem morrer Talvez se eu tivesse treinado Poderia ser, né Mas Mas eu acho que eu vou lembrar Da maioria das coisas Se a gente não mata os inimigos, tá A gente atira neles Ele só paralisa Olha lá Ele veio aqui de novo É Que fácil que eu caí É, mas já tô pegando as mães No controle Tô atindo meio assim, ó Vai ficar de boa Aqui tem que pegar uma chave, né Pra passar aqui Essa chave aqui Eu acho que o certo Era eu ter ido nessa fase primeiro Pra depois ir nessa aqui A Duck Burger Que é esse O cara que vai me dar uma chave Tá nessa fase aqui Vacilei Primeiro eu tinha que ir lá mesmo, ó Ó lá Hey, ananana Ó o meu inglês Perfeito Ó, ó Não sei falar nada inglês Beleza Nós pegamos a chavinha, ó Ó, aqui pessoal No pauso A gente tem o nosso tiro, né E aqui tem essas pipocas Que elas dão uns tiros também Se a gente apertar aqui E botar a usa Vou usar a chave E aqui O que é, né O que é o item, né Vou ter que voltar aqui Pro aviãozinho de novo Bom, nós estamos lá Na fase do México Com a chave agora Pra abrir aquela Tipo uma pirâmide Não sei se é pirâmide Deixa eu ver É tipo uma pirâmide Pra pegar Aqui, eu vou usar a chave, ó Que eu falei pra vocês Pra conseguir o Desentupidor de pia Vermelho, né Que vai grudar Nas paradas Nas plataformas A fase que é mais nostálgica Pra mim desse jogo É a É a terceira Eu acho que é Transilvânia, né Nossa, a música Eu acho linda demais Essa música É nostálgica demais pra mim Eu ia pegar aquele frango ali Mas Meu lado tá cheio Então não precisa Sabia que ele ia fazer isso comigo Eu acho que eu devia ter treinado É que eu já sabia Que esse cara ia estar aqui Esse aqui eu lembro Sai fora Sai da Então eu vou falar assim A grande dificuldade Do Quackshot Pra quem nunca jogou É saber onde tá as coisas Qual fase deve ir Ó, vou pegar um dinheirinho aqui Qual fase ir e tal Então a gente sofrer muito com isso Até saber onde é que eu tenho que ir Entendeu? Eu vou pegar essas paradinhas aqui Que é o Pra dar uns tiros Tem uns lugares que tem que ser O tempo certinho Pra dar um tiro Senão eles não conseguem pular Aqui tá de boa Nessa fase aqui Quem vai dar o item Que a gente tá precisando É Eu não falei pra vocês, pessoal Quem não sabe, né Pra deslizar assim É só colocar pra baixo E o do pulo Isso aqui a gente usa toda hora E agiliza o jogo Pra correr Ok, beleza Pra dar uma corridinha Às vezes Tem que ser o time certinho aqui Senão não cai Hum, vacilo Esse que é colab O pateta Vai trocando uma ideia Com o patonus Beleza Nossa Agora que eu atiro Pessoal A gente vai pular nele Cair em cima Beleza O saco em algumas fases É isso aqui A gente passa E tem que voltar Ele obriga a gente a voltar Esse aqui eu não acho tão legal Eu acho que o ideal É a gente passar, entendeu Ele obriga a gente a voltar A fase toda Mas os inimigos Você vê que não tem A maioria dos inimigos Só tem esses Alguns inimigos só Não tem todos Hum Esse jogo aqui Com certeza eu coloco Um dos melhores do Mega Eu acho fodástico Esse game Pulei, pulei, pulei Boa Opa, tem um life Ah, ainda bem que deixei o life Estratégia sem querer Massa Deixa o life Fly e pega ele na volta Nunca fiz isso No jogo É uma estratégia nova Eu tenho umas mães Assim pra matar Alguns chefes Que eu sofri Na minha infância E quando eu joguei adulto Eu peguei umas mães Aí pra você ver A gente ficou lá Voltamos tudo aqui Ah, eu também ganhei um mapa Tá Vou mostrar pra vocês Esse mapa Vamos voltar pra primeira fase Esse mapa Eu sofria bastante Na minha infância Numa fase Esse mapa aqui Look Olha lá Sol, lua e estrela É uma sequência Numa fase Então eu não sabia o que fazer Não passava dela Até descobrir esse mapa Aqui é o rosto escalando Uma vez é engraçado Eu falei assim No meu canal mesmo Um comentário Que eu achava meio bizarro Essa arma dele De disparar Bosta De disparar Olha que massa pessoal Aquele negócio lá no fundo Indirigível com o rosto do Mickey Que eu falava assim Nossa, eu acho meio bizarro Essa arma Acho que é pra baixo Tá É aqui Essa é uma pistola que atira Desumptu de pia Aí o cara falou Você queria o que? Um jogo da Disney Que atirasse Era uma doze Tem que ser uma coisa Bem infantil mesmo Bom, aqui a gente pula Eu acho bem legal essa fase Tem que pegar as manhas aqui De pular no tempo certo Aqui, pular aqui Pra não morrer O canal é não pular lá embaixo Porque na volta A gente pega tudo Que lá que ficou Se você For pelo outro caminho Você não vai pegar Esse que eu tô pegando Esse tanto de dinheiro Ixi Caramba, fui mexer no fone Não morre não Cara, eu fui mexer no fone Esqueci Que tinha que pular ali ainda Bom, aqui pessoal Eu consegui isso aqui Essas bolas Essas bolas aqui É pra destruir uns blocos Na terceira fase Se eu tivesse ido pra terceira fase Eu tinha que voltar aqui Aí aqui é só ir de bola O nome desse cara aqui Eu sabia o nome dele Pardal, né Pro Sopardal Acho que é isso Aí na volta de bola Eu peguei aquelas coisas lá Aí às vezes a gente ia Na primeira, segunda fase Na terceira Chegava lá A gente não conseguia passar Porque precisava dessa bola Tinha que voltar aqui Oh, merda Gastei um à toa Aí novamente Essa partezinha Que eu falo Que eu não acho tão legal Ele te obriga a voltar Em vez de já passar Mas tá bom É só no começo Eu acho que é assim Vou perder um life de propósito Tá, pessoal Aqui Porque Pra agilizar, né Senão vou ter que esperar A tartaruguinha voltar ali Por baixo Aí botou pra baixo E já Aqui, botou pra baixo Ele desliza Tá, beleza Tá, agora nós vamos para A Transilvânia Essa música Cara, é muito nostálgica Pra mim, velho É foda Ó Cara, essa música, pessoal É a cara Da Shinobi Game, sabe A lembrança que eu tenho É da época que eu jogava No locador Na Shinobi Eu vivia Eu fiquei viciado Em jogar Quackshot, cara Essa música é cara É nostalgia pura pra mim E essa frase também É bem feita Olha só A água deslizando, né Peguei uma vida Água caindo nessa De boa Água deslizando ali E lá no fundo Aquelas árvores lá de Tipo com vida, né Aqui não pode vacilar Que caiu nessa agulha aí E perdeu uma vida É, foi um de boa Aí aqui a gente vai passar Direto aqui de boa Ó, aqui o cara É avisar, ó Você precisa da Bubbles Já peguei, irmão Aí aqui, ó A gente tem que ir trocando Os tiros às vezes Porque aqui mesmo Hum, vacilo Hum Aqui tem algumas coisas aqui Mas eu não vou ficar pegando Não Opa Aqui eu vou sair voado, ó Essas caras virem não me pegar, ó Olha o massa o quadro, pessoal Que a gente fica te olhando lá, ó Eu acho massa as paradinhas Hum, gastei um à toa Você vê que tem que ficar trocando, né Hum Isso aqui é aquela questão De realmente não ter treinado Às vezes eu não tô lembrando de tudo, né Mas eu não lembro 95% do jogo O efeito d'água também Acho legal pra caramba, cara Olha só o efeito Isso aqui pra época, cara Como eu já falei em alguns vídeos Eu odeio Fases de água Nos jogos Também não curto muitas aqui, não Eu acho que o único jogo Que eu gosto de fase de água Eu vou aqui por cima, tá, pessoal É o Donkey Kong Hum Eu amo aquelas fases do Donkey Kong Quase que eu errei aqui Hum Ah, eu vou Ah, eu vou aqui logo Ah, sacanagem Tô com 4 lives Eu não posso vacilar não, hein Eu vou por cima Acho que tem um life bem ali Porque eu lembro que tem um life É, olha lá De boa E é um frango O frango e a gente o life inteirinho Opa Pegou no espetinho ali E ferrou Beleza Passamos dessa parte aqui De boa Pessoal, essa fase aqui Vou pegar aqui a bolinha Se você não souber Ferrou Pra onde ir, ó O caminho é aqui, ó Primeiro caminho, tá Vai subindo essa plataforma aqui, ó A gente vai indo pra esquerda ali Pra direita E aí ferra O caminho é aqui Você vai ficar num loop, entendeu? Nessa aqui também Bem no começo também Em vez de ir pra direita Toda ouvida aqui A gente vai só bem aqui, ó Eu tô indo bem rápido, né? Bem aqui, ó Ah não, aqui é um A parada vai subindo aqui Nada da vinda não Sem desespero essa parte Tá vindo a plataforma Beleza Vou pegar Não, é só pular aqui É, nessa parte que eu ia falar Que é bem no começo, ó Aqui eu nem luto muito Pra não perder life Porque sempre eu perco, ó Nem luto Calma Ah, outro não, véi É aqui, pessoal, ó Ai, vacila Não, cara Opa, beleza Escapei de perder mais um lar O caminho é isso aqui Beleza Eu sou nesse chefe Eu vou ficar usando essas paradas aqui, ó As pipoca Ah, sai daí Eu acho melhor O milho, né? Milho de pipoca Fica aqui embaixo, ó E atiro pra cima Eu acho mais seguro Eu tenho muito, ó É só aqui Acho mais prático Mataria assim Ah Ah, essa daí, véi Ah, vacila não Você viu lá Essa frase aí A gente abriu outras fases A fase do mapa, tá? Pô, dois lives, já pensou? Já tá bom Tô tranquilo ainda O jogo, vocês perceberam Que não existe uma ordem, né? A seguir Mas tem umas melhores, ó Tem uma fase agora do viking O Egito Essa aqui Maharajá E o Polo Sul Eu gosto de vir por aqui primeiro Maharajá Tá bom? Aqui vou pegar uma chave Na verdade Opa Vou trocar meu tiro aqui Hum Pouco life, hein, pessoal Esse cara aqui, ó Se ele soltar um negócio na gente Ele hipnotiza a gente Bora Sai correndo Hum Tinha que ter pulado ali Tá, de boa Preciso de um lifezinho aqui, ó Beleza Ó Beleza Se ele hipnotizar a gente Essa cobrinha vem e pega Tira um life Tá, ele aqui deu a... Vamos pra cá, tá? Ó, ela vai falar aqui, ó Eu preciso Eu acho que ela tem... A gente tem que matar um tigre Pra matar esse item aqui, ó Tá aqui, ó Que é tipo uma chave Pessoal, essa fase é o seguinte, ó Ela é um labirinto, tá? Vou mostrar o caminho mais tranquilo A gente pega esse cara Já vai à direita Porta 1 O ruim é que ela não tem... Ela tem várias portas 1 Porta 2, várias O que que ela te induz aqui ao erro? Ela faz... Ela te induz pra você ir pra esquerda Só que o ideal é ir pra direita Tá? Ela te induz aqui, ó Essa porta aqui Tá? Aqui Tá vendo? A gente tá na porta 2 Outra porta 2 Isso complica A gente pula essa porta 2 aqui Isso aqui é realmente um lembro direitinho O lugar pra ir E entra aqui, ó E agora vai pra direita Aqui eu vou perder um life de propósito Porque... Ixi, ferrou Não, de boa Agora entra aqui, ó Beleza Tá? Tá, aqui é o tigre Eu prefiro, pessoal Matar ele Com essas bolinhas, ó Oh, não Bora Olha aí, ó Massa Esse tigre eu sempre sofri muito com ele Então o ideal é matar ele com a Bulbos, tá? Em vez de atirar aquele estopo de pia Já tô no look Chegar aqui Sem morrer nenhuma vida Aí, agora ele vai agradecer lá, ó E deu esse negócio pra gente Esse negócio aqui, ó Como é que dá pra entender em inglês aqui? Isto Não sei Mas eu sei que é uma... É tipo uma chave Eu acho Pessoal, agora eu tô confuso Se eu vou pro Egito Ou pro Viking Deixa eu ver Lembrar aqui Devia ter tentado mesmo Eu acho... Opa, né? Ó, quando a gente atinge os inimigos com essa bola Eles morrem mesmo, literalmente É aqui mesmo, tá, pessoal? É aqui mesmo É o Egito mesmo Porque aquela parada que eu ganhei Ela serve pra... Cabe uma porta aqui no Egito Preciso de life, tá? Vou aqui apertar aqui, ó Pegar a famosa pimentinha E sair voado Bora, 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 bora Sai voado Ixi, até passei É aqui, ó, pessoal Ah lá, ó É necessário uma parada A gente vai usar ela aqui, ó Usa Beleza Essa fase aqui Ah, aqui tem um corte de caminho Eu lembro Nesse primeiro pedaço, no caso, né? Tem uma... Essa fase, pessoal Que a gente vai usar aquele código Só... É... Só lua estrela Tem como? Dá uma roubada no jogo Mas não vou fazer isso, tá? O que que é roubar? A gente não precisa botar o código Sai voado e pula logo Mas não vou fazer isso, não Até soltei essa manha num... Num vídeo aqui no canal Os melhores truques Ó, pessoal Todo mundo aqui vai pra esquerda Aqui tem uma manha aqui, ó Você vai subir aqui, ó É pra cá, ó E aí você evita passar a fase inteira Aqui, ó Bem de boa Beleza? É, aqui eu não posso vacilar Bora Vai Vai Não Beleza Tem que ser correndo Beleza Calma Calma Pera Calma Não Ah, não, velho Ai Ele vai cair Não É que é bem de boa Eu limpei a minha lente de contato Botei um colino Mas mesmo assim De novo Jogar Fazer gameplay de noite Agora são 11h30 Ela embaça Não tem jeito, cara Que é basicamente botar Segurar pra direita E correr Aqui no caso tem que Tá de boa Aqui se a gente estiver segurando o alho Nunca vai pegar a gente Essa baulona aí, tá vendo? Ela vai aproximar Mas não pega A pessoa tem que segurar pra direita, tá? Aqui, ó Senão morre, ó Sacou? Senão cai no fogo e morre Tem que segurar sempre pra direita Ó, aqui é o código, tá? Então vamos lá, ó Só pra relembrar, ó Sol Lua Estrela Tem que pular em cima Aqui, ó Vai cair, ó Sol Lua Estrela Beleza? Esse é o código Eu poderia sair correndo aqui E pular direto Pra pegar isso aqui, ó Mas não seria justo Aqui geralmente eu perco uma vida Então vamos torcer pra não perder Torcer aqui pra não perder Oh, mano Oh, mano Cara, essa tocha Ah, tá Isso, é isso mesmo Lembrei É no Polo Sul Tem uma parada que a gente vai derreter Com essa tocha Pra pegar É uma parada do Viking Lembrei Eu amo essa fase Esse cara é uma fase legal Musiquinha dela é legal Clima da fase Eu acho massa Eu ia, peraí Oh, irmão Beleza, peguei um lifezinho aqui Esse pinguim geralmente Ah, vacilo Deu era pular ele mesmo Matar ele geralmente é do inferno De boa Pô, de novo, velho Saco, mano Olha, ele veio lá Pra me arrebentar Eu não tô lembrando direito Pessoal, antes de que Aqui, ó Tem que derreter Que eu falei pra vocês Antes aqui eu vou te mostrar Pra gente pegar pra direita Se eu der um tiro Nesse passarinho aqui Ele fica parado Eu não consigo pendurar Tá vendo? É necessário agora A gente pegar o desentupidor Verde Que aí ele atira nele Eu consigo pendurar No passarinho Ok? Então a gente vai vir aqui Aqui E usar aqui Beleza, lá Donut takes the Chave Viking É como eu falei Você tem que saber Das parada, né? Se não souber Fica perdido no jogo Agora nós vamos Entregar isso Pro chefe dos vikings Olha lá Viking chip Tô indo bem Não morri ainda Essa fase também é bem legal Eu gosto do clima dela A música é legal Aqui a gente não pode vacilar Em relação A life, tá? Tem muito life Mas você vai dando mole Quando você vê Você está morrendo Opa De boa Que vai cair aqui Eu lembro Eu quero mais um life Pra ficar mais seguro Corre, cai Beleza É por cima Bons tempos, né pessoal Que os videogames Eram tipo mais Tese assim Sei lá Inocentes os jogos Olha que joguinho mais legal Não tem sal Matando todo mundo Sei lá Época boa Pegar uma boa grana Eu gosto de pegar Essa aqui Não precisasse descer Aqui assim Mais um life Tem que correr Aqui, se não cai Beleza Bom, aqui a gente vai ter O viking Tá vendo que nesse negócio De madeira Tem um buraco Como se fosse uma chave É aqui que a gente tem que usar Deixa eu botar pro lado aqui Ah, tem nada não Aqui, ó É Essa aqui Que é a chave Usar Beleza Pessoal, tem um corte de caminho Que violento, tá É aqui, ó Hum, teve jeito É aqui, pessoal Já vou por aqui, ó Pra direita Não desci lá, né E vou descer aqui, ó E entra aqui Do lado Da esquerda, ó Passei de fase Aliás Vou enfrentar o chefe Agora, né Esse chefe Aqui é meio pepino Vamos lá Aqui o negócio É não deixar ele soltar Esse negócio Esse martelo Ele vai atirar rápido Ele vai pro outro lado, ó Ah, tá vendo, ó Ele caiu Já toca na cabeça dele Ó Não foi pra lá, ó Sacou? Pá Não dá espaço Bora Bora Eu tô com um life Até meio seguro, né Tô indo bem, tô indo bem Não errei ainda Boa, garoto Cabeça foi bem No fio foda Do pato Boa Morre, praga Uhul Cara Show de bola Massa Ó, o Vicky ficou feliz, ó Ah, beleza, ó Olha lá, pessoal Agora eu tô com um tiro verde Beleza? Como eu falei pra vocês Tiro verde é necessário agora No polo sul Que agora eu vou dar um tiro No papagaio Eu vou pendurar nele E sair andando na fase Aí a gente controla o papagaio Vamos lá Olha lá, ó Agora a gente controla o papagaio, ó Eu acho essa fase também bem legal, cara Aí tem que desviar dos outros papagaio, né E só tuas bombinhas Oh, man Quase que eu me ferrei Se apertar o pulo aqui Ele cai, então Tem que ficar ligado Opa Beleza Beleza Pra mim, pessoal Apesar de eu considerar o Quackshot um jogo difícil Como eu sou bom nele Tá sendo um descanso, né Pra mim Eu seria ultimamente aí Contra três Né Do Super Nintendo Depois, pô É Ghost in Ghost E o último Prince of Pest é foda Acho, pessoal Aí agora tá sendo mais tranquilo Ó, eu acho massa também O efeito dessa baleia, cara Olha só Graficamente, né Caiu aqui e morreu Então eu não posso vacilar Então é um realmente Pra mim É um jogo menos tenso, tá É igual eu falei Eu acho ele difícil Mas como eu sei as manhas Eu não tô Não é tão complicado De zerar pra mim Beleza Aqui é só Não pode vacilar, cara Deu um pulo errado Tá Pessoal, aqui eu tenho uma manha, tá Às vezes eu consigo fazer rápido Tomara que eu faça rápido Senão É um corte de caminho O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir pra direita, tá Porque não tem como passar por ali, ó Aqui, ó Só que existe um Peraí Ó, pra quebrar aqui É o que é difícil Tem que dar um pulo E cair num lugar certinho aqui Pra ter espaço Aqui ele não quebra Assim, ó Pera Aí Sacou? Eu pulei mais Quase dentro da parede Sacou? Eu cortei a fase inteira, pessoal Aqui é um corte de caminho Violento mesmo Pra pegar isso aqui, ó Que é o Diário Viking Eu ganhei um tempão nessa fase aqui Às vezes eu não consigo fazer tão rápido, tá Mas aí é uma dica pra vocês aí Pra quem quiser contar Aqui é uma cena legal do jogo Agora Oh, bosta Oxi, tem mais dois aqui Vou pegar Aqui, ó Eu esqueci o nome desse cara Ele sequestra os sobrinhos, né E fala Ou você me dá o diário Ou eu fico com eles Aí a gente tem que entregar o diário Beleza Essa fase aqui é automática, né Hide out Ah, sabia, velho Essa fase aqui, cara Peraí Ah, perdi o pássaro Tem que esperar outro Bem rápido Tem que pular aqui também, ó Essa fase é um pouquinho difícil Essa fase é um pouquinho difícil Essa aqui eu tô Pernando pra lembrar dela O que eu tenho que fazer Vou vazar aqui Mas não dá hora Pra não dar hora pra essas Esses peixinhos aqui Oh, mano Beleza Aqui, pula aqui Hum, beleza Tá Ixi Tava com a esperança Tava com a esperança De ser um zerando sem morrer Cara, que droga É que tem que botar pra frente Pessoal Só pular Ele perde Tem que botar pra frente Como sempre É uma vida Boba, né Como sempre Quando eu falo assim Nessas fases que eu Perco uma vida Eu espero perder a outra Tomara Tomara mesmo, pessoal Que eu perca mais uma vida Muita sacanagem Normalmente Eu esperaria Que eu Esperava que eu realmente Não fosse Zerar sem morrer Mesmo Então não tá de boa Mas eu tava indo bem Bom, já quase caí aqui Caiu aqui e perdeu, tá Aqui o foda É que você realmente Deu mole aqui Oh, man Ah É aqui, ó Beleza Esse aqui eu não tô Tão craque, não Hum, tá bom Vou pegar esse life aqui Corre Esse carinha é chato, velho Deixa esse cara pra lá Aqui eu tô lembrando É pra cá mesmo De boa Aqui é ruim que essa plataforma Ó Quando a gente pular Ela Ela desce Vou pegar esse life aqui Não vou Sou besta De boa Aqui, pessoal Eu prefiro perder um life E sair voado, tá Matar esse cara Ai Matar esse cara aí É 200 tiros Pessoal, o que eu gosto de fazer aqui Eu gosto de pegar Essa bolinha Aqui E já matar esse cara aqui E agora detonar ele Matar esse cara também Peraí Vacilei Vacilei já Tá Tá bom Tá Deu outra porrada nele Porque o que mais atrapalha a gente É os capanga dele Entendeu A gente mata ele lá Com a bombinha Com a bolinha Onde ele Ai, desceu Ó, safado Essa fase é engraçada, pessoal Quem não sabe aí Eu sofri um pouco também Quando eu cheguei aqui Já adulto jogando Pra cá A gente mata ele E meio que não sabe o que fazer Se não ler a frase que ele coloca Oh, bosta Ixi, vacilei, ó Ixi, vacilei Acho que não Cara, deu outras porradas nele já, hein Sobe aqui, irmão Olha Filha da mãe Me dá um alé Beleza Beleza, ó Matamos ele Ele vai dar uma frase, ó Olha lá, ó Sobre o diário, ó Tá vendo aqui, ó Você vai ficar perdido aqui duas horas na fase sem áudio Tem que vir aqui, ó Aqui, ó Diário Usar Sacou? Então eu acho isso aqui meio paia Uma hora eu fiquei aqui Uma vez eu tinha que reiniciar o videogame, cara Resetar Que eu não sabia o que fazer Fiquei preso aqui nessa fase A ilha Bem parecido com a tua fase, né É, calma Com aquela fase que a gente acabou de ir Só a cor que muda um pouco Ela é mais clara, mais verde Mas é basicamente parecidíssima as fases Eu vou tentar pegar esse life aqui, pessoal Peraí Beleza Oh, man Não cai, não Eu não sei se eu quero Eu tô doido pra perder uma vida aqui, cara Tô sentindo que eu não vou perder mais vida aqui Não vai ser um zerando sem mesmo Só por causa daquela balsa que ela faz O pessoal aqui, ó Vai cair NÃO Yes Eu sabia, droga Eu queria perder mesmo Bora Não ia ser zerando sem morrer mesmo Ali eu vacilei, pessoal Eu ia explicar Eu vacilei porque eu fui explicar pra vocês Tem que segurar pra direita sempre Aí eu parei pra explicar Foi mal, tá? Ó, o life tá bem baixo, hein? Tem que pegar aqui, ó Pronto, esquece o zero de sem morrer Eu ia pedir duas vidas Então tá de boa Sem choro Sem choro Mas é um jogo Que se eu treino ele Eu zero sem morrer, tá? Bem tranquilo Aqui, ó Segura pra direita, pessoal Sempre, ó Tem que ficar correndo, ó Caiu ali e morreu Ó, direita, ó Sempre Aqui eu prefiro Dar um monte de tiro ali, ó E ir nos tiros, tá? Do que ir nessas paradinhas Nessas plataformas Porque geralmente Eu me ferro aqui É que eu acho mais seguro, ó Beleza? Mais um andique aí também, Kim Olha Oh, safado Aqui tem que, ó Aqui, ó Tem que atirar onde ela não tá defendendo, sacou? Você atira em cima e embaixo, ó No caso aqui eu consegui Aqui, ó Na cabeça, ó Beleza? Vai, irmão Ah, não Aqui eu não preciso esperar eles, não Aqui eu também tô meio Tem que lembrar O que vai rolar aqui Opa, espera Aqui é estilo aquela parada Dos fantasminhas Do Super Mario World Tem que esperar eles passarem Tá bom Ó, tá vendo? Pá, pá Beleza Em cima e embaixo Aqui o caminho Tô lembrando, hein Aqui o caminho é o seguinte, pessoal Tô lembrando Acho que eu tô Aquela parada tem que voltar aqui Tá Eu sei que é por cima ali, agora Por onde é Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó Beleza Show de bola Ah, essa fase aqui é massa A gente vai pulando aqui, ó Vai aparecendo as paradinhas Então tem que pular alto, tá Pra não vacilar Aí, ó Oh, man Não, velho Fácil demais, cara Que burro Oh, man Ah É porque eu pulei Ah Caramba, que bosta, velho Nunca sofri nessa parada aqui, bicho Ah Ah Vai É possível, cara Que bosta, bicho Pessoal Por incrível que pareça Último chefe, né Foi realmente curto aí, né Porque o jogo é difícil Mas é curto, beleza Amanhã de matar ele, pessoal Eu fico aqui, ó Aqui Quando eu jogar a espada Eu dou uma deslizada Jogo na cabeça dele, ó Uma Aí joga de novo, ó Dá dois tiros nele, ó Sacou? Aí eu tenho que manter ele lá, ó Eu volto pra cá, ó Pra ficar fazendo isso aqui direto, ó Ó Ó Joga aqui É, vacilei, hein Dou outro tiro aqui, ó Pegou mais um, ó Ó Ele vai vir pra cá, ó Aí eu volto pra lá, ó Mantenha ele aqui preso, ó Ah, vai isso não, cara Beleza Caramba, eu tô com dois lives, só Dois lives, pessoal Talvez não seja suficiente eu matar ele, não Beleza Mantenha ele aqui, ó Oh, vacilei Oh, pessoal Não vai ser possível, ó Não vou matar Infelizmente Oh, man Vacilei, cara Olha, não morreu Um life só, véi Valeu, pessoal Mais uma gameplay Mais um game zerado aí O jogo é um pouco difícil, né Mas é um lugar que eu falei assim Como eu tenho as manhas A história desse final é interessante Ele foi buscar Uma joia pra Margarida E quando ele encontra Na verdade, o tesouro Que tava no mapa É uma estátua, né Ele fica Oh, e agora? Ele fica chateado, né E esse final aqui é interessante Olha a reação de uma mulher Quando fica insatisfeita Ela não é nada incompreensível, né Ela fica puta de raiva Parece que tua mulher Quando você chega em casa Entrega um presente que ela achou ruim Ela fica puta de raiva Que bosta de presente Só que tem uma surpresa, né Claro Aí, ó A estátua cai E tem uma joia Aí, ó Olha a falsa aí, ó Agora ela ficou feliz É isso aí, pessoal Valeu novamente pela companhia Queria agradecer novamente aí O José Miguel Cardoso de Souza Pela indicação O Renning Também Valeu, Renning E o Hugo Lima Beleza, pessoal? Valeu demais Como sempre aí Obrigado de verdade Por acompanhar o canal Forte abraço E até a próxima Valeu, pessoal Até a próxima gameplay aí Como sempre Deixa nos comentários aí, tá A próxima gameplay Porque eu vou anotando Pra gente jogando aí Abraço pra todo mundo Até mais Tchau